Boa noite senhores, estamos aqui com mais um programa Live Maromba, lembrando que esse programa é patrocinado pela Grove Suplementos, é patrocinado pela Black School Pharma ou Pharma Black, vamos assim dizer, e também pela Copenutre. E eu gostaria de lembrar a você que está nos seguindo, que está nos acompanhando, que hoje nós vamos mostrar dois lançamentos. Primeiramente eu convido vocês a entrar no site da Pharma Black e a descobrirem os produtos totalmente diferenciados, que só o site da Pharma Black tem disponível para vocês. Esses produtos vocês não vão encontrar em lojas de suplementos, porque são produtos manipulados através de farmácias de manipulação, onde proporcionam resultados, onde proporcionam a satisfação de você cliente, de você consumidor, que busca performance, que busca emagrecimento, que busca foco de uma forma totalmente diferenciada. Acompanhe esse vídeo aí que eu vou mostrar para vocês, que está fazendo um maior sucesso. Desde que a semaglutina começou a ser comercializada, existem uma série de estudos em várias universidades pelo mundo, testando diferentes formas farmacêuticas. Dentre elas, além daquela utilização da canetinha que você conhece, a utilização também em cápsulas. E olha que interessante, esses estudos multicêntricos, espalhados pelo mundo, mostraram-se que o mesmo efeito que nós temos na utilização da semaglutina pela canetinha subcutânea, como todos já conhecemos, tem o mesmo efeito da utilização da semaglutina por via oral. Agora, estudos recentes vêm se demonstrando outras vias de utilização, como a sublingual, uma via fácil de administração, de extrema absorção, onde eu consigo manipular uma quantidade muito menor e um efeito muito maior, sem aqueles efeitos negativos que o produto traz. Se você é um paciente que busca o emagrecimento, que está com problemas de compulsão alimentar, que tem uma luta, uma briga com a balança, esse produto é para você. A semaglutina sublingual da Black School Far. Gente, além desse vídeo maravilhoso que vocês viram aí da semaglutina, a qual a Farma Black já está comercializando para o Brasil inteiro, tem um lançamento novo no mercado que muita gente não espera. Eu acho que algumas pessoas já ouviram falar que é a tal da cerveja fit. É, lançaram uma cerveja fit no mercado. Eu, inclusive, estou esperando a minha cerveja fit chegar para me experimentar ela. Eu já vou adiantar que o proprietário da cervejaria vai fazer um podcast para nós explicando o porquê desse lançamento. Até porque ele é um degustador de cerveja, eu também gosto de tomar minha cervejinha final de semana. E o diferencial dessa cerveja, como vocês podem ver aí, na porção de 473 ml, uma embalagem, ela tem um valor energético de 52 calorias, 8 gramas de carboidrato, 0 açúcar total, 0 açúcar adicionado e tem 2.1 de proteína, sódio apenas 1.9. Os ingredientes dessa cerveja, água, malte de cevada, malte de trigo, lúpulo, glutamina e levedura. Apenas isso. Olha, para quem toma cerveja, eu achei bem interessante. E ela tem aqui apenas 4,6% de teor alcoólico. É uma novidade no mercado. A cerveja, a Beer Protein, em forma 10 gramas de proteína, na dose de 473 ml, que é uma única embalagem. É algo diferenciado no mercado, é algo novo, algo que surpreende aí. A galerinha que gosta de ser fit, mas que não abre mão da sua cervejinha moderadamente. Não como eu, né? Porque eu não sou moderado. É, moderadamente no final de semana. Gente, mas vamos lá. Vamos passar agora para a questão de laudos, tá? É... Saiu o laudo aqui para vocês, que eu vou mostrar aqui agora, da creatina, da OnePure. E a creatina OnePure, recebeu a certificação nossa, que todo mundo estava aguardando. Muita gente estava pedindo certificação dessa creatina aqui, tá? Então, a certificação da Copenutri foi conferida, a creatina da OnePure. E nós vamos falar aqui sobre o resultado dos laudos. O laudo, que inclusive obedece as metodologias internacionais. O laudo, que obedece a análise exata do produto, a análise de como deve ser feita a creatina. Ele é um laudo específico, que vai apontar a quantidade exata da creatina, de pureza da creatina. Ao contrário de uns e outros aí, deixa pra lá. E também, além desse laudo ser feito, a certificação, a gente vale lembrar, que a empresa, quando ela recebe a certificação, ela vai ser analisada mais três vezes durante o ano. Nessas três vezes, a empresa não é notificada sobre análise. Simplesmente, nós fazemos e jogamos ao público. E a empresa, ela tem a informação, através do contrato, que é fechado, que nós divulgamos o resultado dos laudos, seja ele qual for. Então, se nesse período de certificação, que a empresa recebe o QR Code da Copenutri, que recebe a certificação da Copenutri, o laudo da Copenutri, testando a marca como de qualidade, ela vira escorregar na banana, nas três vezes que nós iremos analisar ao longo do ano, vai ser divulgado que a empresa não passou, que ela foi reprovada, e ela perde a certificação, além da multa que tem que pagar. Então, nós vamos aqui passar pra vocês o resultado do laudo da Wampiri. Então, vamos lá. Amostra da creatina monohidratada, 300 gramas. O produto informa que tem 3 mil miligramas na dose de 3 mil miligramas. Ou seja, ele tem 3 gramas de creatina na dose de 3 gramas. O resultado laboratorial que obedece as metodologias internacionais, e é exato, bateu que o produto atingiu 2.998 miligramas na dose de 3 mil miligramas. Parabéns aí ao Wampiri. Foi aprovada com louvor. Lembrando, as normas da Anvisa permitem que você tenha até 20% de variação. Eu não vou discutir isso. É uma norma da Anvisa, tem que se respeitar. Nós trabalhamos pelas normas vigentes do mercado, mas pelo resultado aí apresentado pela Wampiri, que informa 3 mil miligramas de creatina na dose de 3 mil miligramas, o resultado analítico bateu 2.998 miligramas. Ou seja, quase 100%. Excelente resultado. Parabéns aí, Wampiri. E eu gostaria de lembrar a vocês, senhores, que semana que vem nós vamos voltar com mais informações, com mais laudos e com mais novidades para vocês. Um abraço, até mais.